Fala pessoal, Sabrina Nunes por aqui, hoje vamos para um vídeo diferente, um vídeo onde eu vou analisar o meu e-commerce junto com vocês. Eu sei que você olha vários e-commerces por aí, fica com dúvida do que poderia melhorar, o que não poderia melhorar. No vídeo de hoje eu vou falar a real sobre o site da Francisca Joyce. É meu mesmo, então eu posso falar mal, eu posso falar bem, eu posso falar tudo, né? Se você quiser o seu site analisado por mim aqui nesse quadro novo, que se chama Clínica de Sites, comenta aqui embaixo o nome do seu e-commerce, as suas redes sociais e por que você merece ter o seu e-commerce analisado por mim. E quem sabe na próxima vez que eu trouxer esse quadro, o seu e-commerce não será o sorteado para ser analisado aqui na nossa Clínica de Sites. Vem comigo, eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Vamos analisar então o site da Francisca Joyce, que é o meu site, né? A primeira coisa quando a gente vai analisar um site que você pode utilizar essas estratégias, essas dicas para analisar o seu site ou para analisar algum outro site que você se inspira para ver se tudo está coerente, se está legal, se não, tá? Primeiro vamos falar o que tem de legal. Olha, esse banner interativo com GIF está incrível. Incrível, né? Segundo banner, esse aqui sobre pulseiras, mas esse banner não passou. Na verdade tem muitas coisas que não passam mais por minha avaliação, porque eu não sou uma pessoa centralizadora. Então muitas coisas a equipe tem que fazer e tem que executar. É óbvio que quando você delega muito, você entende que algumas coisas não vão sair exatamente como você planejava. Agora eu tenho um desafio para você. Qual que é esse desafio? Então a gente tem o primeiro banner, que é coleção segredos, né? Que eles estão falando aqui já sobre as medalhas e tal. Eu não curti esse nome, mas rolou uma votação na empresa e foi. Porque o cadeado não tem muito a ver com medalha, né? Mas tudo bem. Tinha uma série de nomes lá e o pessoal escolheu esse. E mesmo eu não gostando, qual que é a diferença de eu aceitar? É que eu estou dando autonomia para o time. Eu estou dizendo para o time, vai, eu te apoio. Vai, arrisca. Vai, faz. Isso faz muita diferença em larga escala. Eu não sou uma pessoa centralizadora, né? Então isso, eu não sofro com isso. Mas você precisa entender até onde o que você pode delegar que não vai estragar ou ferir a marca, tá? Esse banner eu sou apaixonada por ele aqui, que ele diz sobre os preferidos mais vendidos da Francine. E é muito legal que ele tem um gif, né? E esse gif gera esse movimento que é muito bacana e prende ali e com certeza deve dar clique. Personalizados é uma das coisas que temos vendido bastante na Francisca Joias, então foi colocado aqui na home. Esse banner aqui, ele é um problema porque ele só aparece no site para desktop. No site mobile ele não aparece. E isso me incomoda, óbvio. Mas vem aí um novo site da Francisca Joias, um site mais moderno, um site total mobile que com certeza esses pequenos problemas serão solucionados, tá? Aqui então nós temos essa parte que tem a oferta relâmpago. Como é que isso aqui funciona, né? Isso é muito legal e vai ser mantido no próximo site, que são ofertas especiais que duram 24 horas. Então sempre tem essas ofertas relâmpagas. E aqui temos os banners, né? Esses banners. Aqui tem os outros dois banners principais, que são as nossas duas musas. E tem sempre aqui embaixo novidades. Até aí tudo legal. O que eu gosto e o que eu não gosto? Eu gosto que todos os produtos tenham foto secundária. E não gosto quando os produtos não têm foto secundária. E quando não tem foto secundária, o nosso time, ele espelha a foto, sabe? Na hora de cadastrar o produto, espelha, vira ela. Ela tá da direita pra esquerda, vira pra esquerda, pra ficar parecendo que são duas imagens, tá? Então a gente faz isso. Mais uma das metas e o ideal é que todas as peças da Francisca Joias tenham fotos secundárias. E o que são fotos secundárias, né? São essas fotos onde tem a pessoa usando o produto. O cliente com uma foto ou uma foto de modelo nossa, tá? Uma coisa muito legal é essa aba aqui de coleções, que você consegue navegar pelas coleções, ó. E aí toda semana troca isso aqui. E uma parte não legal é porque às vezes fica coleções muito antigas. Quer ver, ó? Vamos lá. Com certeza vai achar uma. Eu sempre acho. Coleção dupla perfeita. E aqui não tem nada a ver com dupla perfeita. Tem uma série de outros produtos. Entendeu? Então isso são erros que às vezes as pessoas não veem, que eu vejo. Mas tudo bem. Novidades. Esse filtro aqui, ele me incomoda. Porque esse filtro por preço, ele não tá feito da melhor maneira. Porque, por exemplo, um filtro até 49 reais, legal. Mas de 50 pra 99 é muito distante, sabe? De 100 pra 150 já é legal. Mas mesmo assim, eu ainda acho distante. De 150 pra 199, eu não curto. Talvez esse filtro aqui seria melhor por cores de pedra. Talvez ele seria melhor. No caso aqui, ele tá filtrando a coleção, tá? Quando é em brinco, ó. Quando eu vou só na categoria de brinco, ele filtra por tamanho, por banho, por cor, por material, por faixa de preço. Então esse mesmo filtro teria que ser replicado nas páginas de coleção. Eu não sei se você sabe, mas cada página, cada produto é uma página, tá? O que mais que eu melhoraria é urgente. Que é uma coisa que, inclusive, eu estou trabalhando. Que tá nas minhas demandas. É melhorar aqui, ó. A parte sobre a Francisca Joias, a parte que fala sobre a nossa qualidade. Eu tenho certeza que dá pra melhorar muito esses textos. E qual que é o problema? O problema é que as pessoas copiam esses textos. E quando você, que é empreendedor, copia esse texto, copia tudo isso pra sua marca e coloca lá no seu site, o Google, ele sabe que esse mesmo conteúdo está no meu site há muito mais tempo. Então ele te penaliza por estar copiando, tá? Então isso aqui eu quero muito mexer e eu tenho certeza que tem muita coisa que dá pra fazer legal aqui. Olha aqui, redes sociais, 953 mil. Eu tenho certeza que tem mais que isso. Então, ou seja, a galera não tá atualizando isso aqui, ó, porque isso aqui tem que ser atualizado manualmente, tá? Aqui tem uma parte que a gente fala da entrega que tá muito legal. Mesmo assim eu queria mudar, quero melhorar, quero trazer mais conteúdos para os clientes. Aqui nos filtros de colares, ó. Você vê que tudo conversa. Essa semana ela trabalhou com o verdinho. Esse verdinho que é o nosso verde do nosso site. Então tudo tá conversando em torno dessa cor. Legal. Aí tem os colares e tal. A meta é ter foto secundária pra todos. Isso vai facilitar muito. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito. Os personalizados. Deixa eu te mostrar como fica, ó. Por exemplo, esse aqui. Esse é um personalizado que você pode colocar dois nomes, tá vendo? E aqui tem todas as informações para o personalizado. E tem um compre junto. Ó, vamos ver. Personalizado. Quero comprar. Quando eu clico em comprar, ele diz ele diz o que que eu quero personalizar. Então eu já coloco aqui. Esse aqui é um monograma com duas letras. Então eu já vou colocar SW. Qual que é o banho? Eu escolho ouro, ouro rosê ou rode branco. Escolhi. E aí então eu clico em comprar. Então isso é uma maneira que a gente encontrou de trabalhar com personalizados para ter menos problemas, tá? O que mais me encanta no nosso site é o check-out, que é esse check-out da Vitex. Que é muito legal. Ó, aqui. Ana Beatriz. Cliquei em comprar. Já vai aparecer os dados. Tá vendo? Eu digito as palavras. Escolho o banho. Outra coisa muito bacana são os anéis. Deixa eu te mostrar. Muito legal o que a gente faz é isso aqui, ó. Falei que eu detonar só acho coisa legal, porque eu amo meu site. Amo, amo, amo de verdade. Ó, o preço. Aí em maior sempre tá as parcelas, tá vendo? Tem pra você escolher o tamanho. Então tem esse alerta aqui, ó, que só tem seis produtos em estoque. Então eu vou escolher o 18. Aqui tem isso aqui que é sobre descobrir o tamanho do seu anel, que é muito legal. E também muita gente copia isso aqui na internet, né, gente? Fazer o quê, né? Vocês são copiões. Então, fecha aqui. Já escolhi o meu. Clico em comprar. Ele vai pro carrinho. Que é um checkout transparente. Que é uma das coisas mais legais que a Vitex tem, que é esse formato de checkout. Que além de tudo, ele é muito simples. Aqui tá dando cupom, sou VIP inspirado, porque eu tava testando um cupom antes. Além de tudo, ele é muito simples, tá? Vamos lá, ó. Na hora de fechar, tá aqui. Você pode olhar que não tem mais nenhuma rota de fuga aqui, ó. Então eu, como cliente, não vou voltar pra ver os brincos, as pulseiras e os anéis. Até porque quando o cliente chega no carrinho, a gente quer que ele finalize a compra. Então esse é o objetivo. E aí tem o checkoutzinho da Vitex, que eu adoro. Coisas que a gente ainda precisa melhorar muito. Trazer mais fotos. As descrições, cada vez mais a gente tem melhorado. Elas estão mais simples, mais práticas. As separações aqui por categorias, cada vez estão ficando melhores. Mas é desafiador, né, gente? Trabalhar dá trabalho. Então a gente tem feito isso. Onde sempre tem caca? Sabe uma coisa que me irrita? É que às vezes eu venho aqui em novidade, e aí você vai lá no final e você vê que tem peças que são novidade e que estão esgotadas. Então não faz sentido ter um produto na categoria de novidade sendo que ele tá esgotado. Na minha concepção não faz sentido. Então esse é um cuidado que o time... Aqui, ó. Viu? Sabia que tinha. Sempre tem. Esse é um cuidado que o time tem tomado pra que não aconteça. Se tá na categoria novidades, tem que ter o produto. Tá? É isso. São... Ah, o nosso blog. Nosso blog, gente, é o nosso desafio agora. É onde a gente tá colocando força pra poder melhorar. Pra melhorar o design, pra melhorar as palavras-chave, pra melhorar a constância, pra melhorar os posts. Então é aqui que a gente tem colocado mais força. Você pode olhar que teve um artigo dia 22 do 4 e outro dia 29 do 5. Mas isso já tá melhorando. A gente já tá contratando o time pra poder cuidar disso aqui pra que a gente possa ter mais artigos, mais conteúdos relevantes pra vocês. Tá? Uma coisa muito legal pra blog é ele sempre abrir numa aba seguinte. e não abrir na mesma aba que você tem os produtos. Por exemplo, aqui ó. Aqui eu tô no site. Se eu clicar no blog, ele vai abrir na aba seguinte. Nessa aba seguinte. Então, observações sobre o nosso site. O que eu mudaria? Eu mudaria a logo. Eu acho que já tá na hora de refazer essa logo. de melhorar essa fonte aqui, que ela não tá tão legível. E tem aquele grande segredo que eu sempre falo com vocês. Trabalhe com o seu e-commerce pra que ele fosse uma loja pra uma senhora de 70 anos. Que ela possa comprar sem ter problema de estar enxergando ou não, sem ter dificuldades, pra que ele seja intuitivo. Uma coisa que a gente faz que é muito bacana é os brincos, eles são ordenados de acordo com a quantidade de venda. Então, aqui na primeira página, sempre estão os brincos mais vendidos. E nunca você vai ver no nosso site os brincos esgotados no meio dos produtos. Todos os nomes são pensados. Todas as descrições são pensadas. Então, olha só. A descrição, brinco argola com três olhos gregos e duas conchas folhadas a ouro. Então, tá descrevendo o produto. Porque quem vai buscar no Google vai buscar brinco argola, olho grego com conchas. Então, a gente faz essas descrições assim. A gente mede certinho, a gente pesa certinho. Porque isso é importante pra tomada de decisão do nosso cliente. E aqui a gente sempre tem o nosso compre junto, tá? E aí, esse colar aqui de R$169, ele sai por R$99. Então, a pessoa tem a oportunidade de levar o brinco, que tá R$48, mais o colar, que é R$169, por R$150. Ou seja, ela compra o colar com o conjunto e ganha o brinco que ela estaria comprando. E aí, quando você clica aqui, na hora vai os dois produtos pro carrinho. Olha que incrível. Já vem os dois aqui pro carrinho, tá vendo? Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado muito desse vídeo mostrando sobre o nosso site. Eu vou fazer análise de sites de vocês. Então, se você quer que eu analise o seu site, se você quer que eu estude o seu site, que eu te dê sugestões do que melhorar, como melhorar, como você pode aproveitar melhor os espaços, trazer mais banners, organizar a vitrine, ter mais conteúdo, trazer mais conteúdo pro seu cliente, comenta aqui embaixo o seu site, o seu Instagram e o porquê você merece que eu analiso o seu e-commerce. Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti